A Polícia Rodoviária Federal reforça o policiamento nas rodovias federais do Paraná a partir desta sexta-feira, quando inicia a operação Dia do Trabalhador 2023. A ação segue até a próxima segunda-feira e tem como objetivo garantir a livre circulação e a segurança nos quase 4 mil quilômetros de rodovias sob a responsabilidade da PRF no Estado. Trechos e horários de maior incidência de acidentes graves e de ocorrência de crimes receberão atenção especial da PRF com ações repressivas e preventivas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, este ano as fiscalizações estarão voltadas principalmente no excesso de velocidade, que é um dos principais fatores que ocasionam acidentes nas rodovias. Os agentes estarão em diversas bases da Polícia Rodoviária Federal, espalhadas pelo Estado nesse feriado prolongado, garantindo a segurança dos motoristas que irão pegar a estrada. A Polícia Rodoviária Federal iniciou nesta sexta-feira, dia 28, a operação Dia do Trabalhador. Essa operação se estende até na segunda-feira, dia 1º. Serão quatro dias de operação. E o objetivo principal da PRF é para que tenhamos aí um feriado tranquilo, com muita par com o trânsito. Para isso, foram desenvolvidas várias ações, serão desenvolvidas várias ações focadas aí na segurança viária. Dentre elas, a questão do excesso de velocidade, a questão da alcoolenia, o transporte adequado das crianças, utilização do telefone celular, dentre várias outras condutas que têm culminado com os acidentes. Esperamos aí que todos possam ter um bom feriado, mas acima de tudo, com muita responsabilidade na condução dos seus veículos. E vale lembrar que teremos restrições para veículos articulados, os veículos com dimensões excedentes, na tarde desta sexta-feira, das 16 às 22 horas, na manhã de sábado, das 6 às 12 e também na tarde de segunda-feira, das 16 às 22 horas. Esses veículos não poderão transitar nas rodovias federais de pista simples. Esperamos aí que todos possam ter um bom feriado. Então, vamos lá.